Quarto prêmio do São Paulo da Sorte, último domingão, 100 mil reais. E o Marcelo Melchará foi um dos ganhadores, levou 50 mil reais. Conta para o pessoal de casa qual que é a sensação de ganhar um prêmio desse. É muito bom, né? Vou conseguir pagar minhas dívidas que eu estou devendo e o resto tem que guardar, né? Então, revendedor do São Paulo da Sorte, que dá prêmio principal, também ganha. E eu estou aqui com ele na Banca RL, no coração do Bom Retiro, nossa regional República Bom Retiro. Seu Miguel da Rocha Marques, revendedor pé quente, quarto prêmio, 100 mil reais. Foi daqui que saiu um dos ganhadores. Seu Miguel, dá o serviço aí, o endereço da banca, para quem quiser comprar com revendedor pé quente. Rua Ribeiro de Lima, 607, esquina com José Paulino. Ó, aqui na mão da Natália, nossa assistente de sorteio, para você, seu Miguel, tem um vale-presente de 500 reais. Parabéns! Aê! Quarto prêmio São Paulo da Sorte. Xará, é seu. São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui, hein? Seu Rodrigo Sobral, sortudo, hein? E ganhador! Olha, a gente está na Zona Leste de São Paulo, nossa regional do Itaim Paulista. Lanchonete, Parada do R. Foi daqui que saiu mais um ganhador do São Paulo da Sorte. Olha aqui, ó. Um dos ganhadores do quarto prêmio. Levou 50 mil reais o seu Rodrigo. Seu Rodrigo, conta um pouquinho. Como é que a sorte começou a entrar na tua vida? Puxa vida, minha filha solicitou que eu comprasse um hot dog. Consumimos o hot dog, eu peguei o troco, realmente isso, e ganhamos. Revendedor que dá prêmio principal, ó, também leva presente do São Paulo da Sorte, ó. Vale presente de 500 reais para você, Ricardão! Estamos aqui na Lanchonete Parada do R, ponto de revenda, São Paulo da Sorte, acredite que dá. Senhor Rodrigo Sobral, que sonho você vai realizar com esses 50 mil reais? Ah, irei quitar muitas dívidas, graças a Deus. Quitarei o carro e alguns empréstimos também. Então agora, por gentileza, nossa assistente de sorteio, Natália Portugal, passe para as mãos do seu... Olha aí, do seu Rodrigo, o checão! Olhando ali, ó, para aquela lente da verdade, dá uma dica de ganhador. Eu até seguro o cheque, que eu tenho vontade de segurar esse checão aqui, viu? Depois você me devolve? Devolvo. Acredite, eu tenho certeza que você, que está do outro lado, irá ganhar na próxima vez. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui!